Enquanto no mês passado, Goiás registrou uma média de 1.300 novos casos de covid por semana, só na primeira semana de maio o número saltou para 2 mil casos, um aumento de 53%. Segundo as autoridades, a circulação de uma nova subvariante da Ômicron mais contagiosa, o aumento na testagem e as aglomerações nos últimos feriados podem explicar esse crescimento. E com a chegada do inverno, a preocupação só aumenta. Isso porque se trata de um período que é mais propício à disseminação de doenças respiratórias. E de acordo com a meteorologia, uma frente fria na próxima semana deve derrubar as temperaturas em todo o país. E os termômetros podem registrar até 4 graus aqui em Goiânia. Este infectologista diz que depois das últimas flexibilizações, os pacientes esperam os sintomas se agravarem para procurar um médico. E isso facilita a propagação de doenças como a covid e influenza. Sobretudo agora no inverno. Aqui em Goiás o clima é muito seco, né? Então essa sequidão e também tem muitas pessoas com problemas alérgicos respiratórios, tudo isso facilita as pessoas adquirirem esses vírus, né? O médico também alerta para o risco de pegar covid e influenza e até dengue ao mesmo tempo e as complicações que isso pode causar. Principalmente infecções bacterianas, sinusites bacterianas, pneumonia. Então principalmente as pessoas mais susceptíveis como idosos, pessoas que têm doenças com morbidades, isso pode acarretar em complicações, pode levar o paciente até a internação hospitalar. De acordo com a Prefeitura de Goiânia, o índice de casos positivos entre as pessoas testadas subiu de 8% em abril para 15% no começo de maio. Apesar desses números, o superintendente de Vigilância em Saúde diz que o número de internações permanece estável. Não temos observado ainda o aumento de internações aqui na capital. Ficamos com cerca de quase que uma semana sem a solicitação de internações para covid e nos últimos dias a média de solicitação de internação é um paciente por dia aqui na capital. A Tatiane teve covid há alguns dias com sintomas leves, o que ela acredita que foi graças à vacina. Ela admite que depois da diminuição do número de casos, os cuidados foram deixados de lado. Por conta da flexibilização, da não exigência mais do uso da máscara em determinados locais, a gente acaba relaxando, né? E não tendo muitos cuidados. Até depois desses sintomas, eu continuei com uma vida normal, tendo contato com pessoas. E fica aí o alerta, né? Porque a doença ainda está entre nós. Em Goiás, há 5,7 milhões de pessoas que já tomaram a primeira dose da vacina. Outras 750 mil não receberam a segunda dose ou a dose única e apenas 2 milhões de goianos já tiveram a dose de reforço. A cobertura contra a influenza também está abaixo do esperado. Faltando menos de 30 dias para o fim da campanha de vacinação contra a influenza, apenas 11,7% das crianças de Goiás foram imunizadas. Faltando menos de 30 dias para o fim da semana.